Estou aqui na costa da Califórnia Vendo os elefantes do Marinho, saca? Estão todos aqui tomando sol, olha Vê se cair de boa A galera passa aqui pra ver Estão nem aí Tendo uma alongada Não, a gente vai pra água, se tem cimento na água Fica muito afio não, parou, olha Bem legal, eu já tinha visto alguns mais pra trás aí Estava muito longe Sane tem, que beleza Tão begeado E se 완전 calhar Tão cruzada Agora ta à sua análise Buscá-se Muita Muita